Oi, meus amores! Hoje o Jojo69 tá com o crush oficial do Brasil, tá, amor? Calma com ele, irmão. Tudo bem? E hoje eu vou quebrar o protocolo e começar te perguntando. E aí, Ionidas Pretas, como você se sente nesse momento? Nesse rolê? Fingindo normalidade e conectada com a minha menina, que amava o Mau Mau. E talvez ele tenha sido o meu primeiro crush da TV, assim, negócio. Então vamos relaxar. O jabotinho. É, era, era, bocão. E aproveitar que hoje o papo vai ser gostoso demais. Opa, opa, opa. Vou até comer esse amendoizinho aqui. É, fica à vontade. Kawan, qual é a sensação de olhar pra uma pessoa, seja homem ou mulher, e saber que ela, com certeza, ficaria com você? Opa! Mas como é que você vai ter certeza se ela não ficou? Porque você é gato pra caralho. Você não bota isso na frente? Ah, arrogância, né? Você pode olhar pra pessoa e ver a admiração. Você pode ver que ela te, que ela olha com lacívia, com um certo tesão. Mas já aconteceu, em momentos que eu tava solteiro, de achar, chegar, e a pessoa ficar nervosa e queria ir não rolar. Não deu. E aí, Carol? Como é que você iria bater de frente com o Mau Mau? É igual agora. Tô gaguejando, inclusive. Mas, assim, é isso, né? O excesso de expectativa pode prejudicar muito a troca. Sim. É, o excesso de expectativa nunca é legal. Nunca é legal. Pros dois lados. Pros dois lados. Então, é legal, assim, se entregar e autoestima alta e expectativa baixa. Difícil essa conta, às vezes, né? Na sinceridade, às vezes. É mais difícil ter. Porque quando você tá interessado em alguém, na maioria das vezes, vem as suas inseguranças, né? Pelo menos, sei lá. É, mas aí você tem a pressão, né? Pode prejudicar a experiência do... Eu acho que quando você chega com a autoestima demais também, às vezes, você é celular, é perigoso. É, mas não é a autoestima da soberba. É a autoestima de cara. Eu também sou uma pessoa legal. Sim, sim, sim. Então, eu tenho pra trocar. Vai ser tranquilo. Ele é tudo isso, mas eu também sou. Então, a gente tem pra trocar. É sobre isso. Eu penso assim. E tá tudo bem, gente. Claro. Já aconteceu de você não estar disposto na hora que precisava? Aí você não começa, né? Aí é melhor não começar, né? Não, mas vai dizer que você tá com desejo, mas o negócio tá... Você sabe quando não tá com... que nem o personagem do nosso programa. Como é que é? DVD deita, vira e dói. Quando você não tá com vontade, eu acho que é super importante você se respeitar, porque a maioria das vezes, principalmente pros homens, que tem essa exigência... Eu fui criado numa geração que você... É exigência. Você tem uma exigência de performance, né? Tem que ser machão, durão, viril e tal. Então, eu acho que uma das coisas mais legais é quando você tem noção de que você tá cansado, você não tá afim. E você pode falar, pô, vamos daqui a pouco, vamos amanhã, agora eu tô cansado, vamos ver um filme. Tá bom. A gente vê um filme, né? Tá ali... Quem sabe dá um negocinho, né? É! Come amendoim. Inclusive... Isso vale pra mulher também, né? Vale. Respeitar o seu momento, o seu corpo. É que no caso das pessoas com pênis e homens, tem a virilidade e a ereção, que é, em tese, um termômetro do tesão. E no caso das pessoas com vagina e mulheres, é preciso ter lubrificação. Então, se o corpo não está produzindo a lubrificação adequada pra aquele momento, e se o pênis tá dando ali os sinais de que não tá no melhor ápice da ereção, ou você vai optar por namorar, por intensificar preliminares, ou você vai assistir um filme. E é isso também, tá tudo certo. A grande questão é também não focar tanto na penetração como um ato sexual. A sexualidade é muito mais que isso. Então, se o Cauãzinho, em algum momento do futuro, te abandonar... Ah, não chamaram de Cauãzinho ainda. Não se sinta frustrada. Não sei, eu vou falar com você que eu não sei. Você não posou pra nenhuma revista pelado pra gente ter uma imagem? Não foi. Mas já te convidaram? Já! E por que você não aceitou? Eu já posei pelado, só não foi no frontal. Qual é a importância do sexo na sua vida? Ah, é importante. É bem importante. Eu gosto. Eu gosto de namorar. Gosta muito? Gosta médio? Gosto bastante. Assim, tem um... Já gostou mais? Ou... Não, gosto mais. Por quê? Acho que porque antes eu tava mais preocupado com muito trabalho, muita coisa. Como a gente falou antes, eu vim numa situação mais difícil. Então, eu tava preocupado em construir uma carreira sólida. Hoje em dia, eu não só desfruto mais do sexo ou do namoro, mas de várias outras coisas. É... Tesão de viver, né? Tesão de viver, assim... Hoje, quando eu vou malhar, eu gosto de malhar. Hoje, quando eu tô com os meus amigos, eu gosto de estar com os meus amigos. Eu acho que hoje em dia, eu tô muito mais presente no que quer que eu esteja fazendo. Muito bem. Então, eu tenho mais prazer. E por que o sexo é tão importante pra você? Sei. Eu gosto. Desde novinho, assim. Sou um cara interessado no assunto. Por que o sexo é muito importante pra você? Sei. Sexo é saúde. Assim, acho que a gente precisa tirar o tabu do sexo como algo inédito à existência humana. Muito pelo contrário. Só existe a existência humana porque existe o sexo. E sexo precisa ser tratado como saúde. Então, se você tem saúde emocional, saúde mental, saúde física, saúde financeira, a saúde sexual faz parte do conjunto de saúdes. Então, por isso, o sexo... Só por isso e por outras tantas coisas, o sexo é muito importante. Muito importante. O sexo é muito bom. Você dá uma namorada e você dorme melhor, né? Exatamente. Ajuda na ansiedade. Quando... A gente se namora de manhã e também dá um upgrade, né? É... É ótimo. Mas você sabe que o corpo masculino, o corpo de pessoas com pênis, ele tem horários melhores pro sexo, né? Quais são? Manhã e tarde. Pensa assim, o pênis acompanha o sol. Eu gosto muito de namorar depois de fazer esporte. Porque ali você já produziu muito mais hormônios, né? É? Serotonina, endorfina... E aí tá muito mais preparado. E você, Júlio? Eu sou a pessoa que quero trarar o Lucas na madrugada e ele quer me trarar de manhã. Isso. Aí de manhã eu só sinto... Aí eu falei, ah, não é possível, cara. Agora! É, agora! Mas acordar de... Acordar mesmo de fato com aquele beijinho de bafinho. O negócio acontecendo, e ai... Mas às vezes a pessoa pode estar interessada... Eu pensei nisso agora. Porque você tá lá dormindo, aí você acorda o outro e a pessoa às vezes não tá tão afim. Uhum. Não é? Não tem isso? São times diferentes. Mas aí tem o lugar da harmonização que é sempre a preliminar. Eu gosto de tomar dormindo. Vai tomar dormindo? É isso que eu falei, entendeu? Falar de um jeito delicado que ela falou e que ela não tem problema em ser acordada assim. Não, se você gosta tem que ter sentimento. Com essa maçã anduba assim na cara, se leve... Eu gosto, eu gosto. Se você gosta tem consentimento, então tá tudo certo, cara. É isso aí, essa é a palavra. Se tem consentimento, tá tudo bem. Se não tem, é preciso pedir licença pra chegar. Ah, com certeza. Mesmo que sejam casados e tenham uma união estável. Não, com certeza. Quando um não quer, outro não briga. Exatamente. O que que te faz sentir tesão em alguém? Boa pergunta. Várias coisas. Bom humor. Bom humor é importante. O que que foi? Caralho. O que que foi, caralho? O que? Por que que você tá rindo? Por que que tu falou bom humor, você falou caralho? Porque nem sempre a pessoa tá de bom humor. Eu não sou uma pessoa que tá sempre de bom humor. Não, eu sei. Mas, pô, começar a preliminar com alguém que tá de mau humor é difícil, né? É, não tem como. Não tem como, né? Eu não sei. Hã? Né? Do meu meio que viaja no lookinho. Sei lá, atitudes da pessoa, gestos, e às vezes a roupa não tem nada a ver com tá elegante, bem vestido, com pijama, mas às vezes dá um... Tem algum fetiche, assim, específico? Eu sou um cara que tem um olhar muito amplo. É. Eu não tenho uma coisa específica, tem várias coisas. Vou ficar quieta. É melhor ela ficar quieta. Você é meio alpinista? O que que é alpinista? O que que é alpinista? Cordas. Cordas. Ah, mas nem sou. É, ah, tá. É. Mas com consentimento, né? Ah, tá. Sacou? Saquei, total. Ah, que bom. Todo mundo sacou, você sacou. 365 dias. Já aconteceu de você sair com uma pessoa e ela é aquela pessoa que te atrai em todas as formas, em tudo que você enxergar, a química não bater, não rolar? Sim, já aconteceu e não tem a ver com beleza, não tem a ver com nada. Química é um negócio especial. É, é mesmo. E sexo é troca de energia, né? Absolutamente. Então, se não tiver os dois entrosados pro negócio... E também, tô errado, mas tem vezes que o negócio não acontece na primeira vez bem e às vezes não acontece nem na segunda primeira vez bem, mas por algum motivo depois fica muito bom. Ah, se não foi na primeira, não vai ter a segunda, amor. Não, eu sei, mas eu acho isso aí perigoso, porque como a gente falou, às vezes o cara tá nervoso, a menina tá nervosa, às vezes você imagina uma coisa que vai ser de um jeito, aí é do outro, aí você fica nervoso. E talvez também pelo fato de ser figura pública, você quando vai namorar com alguém e a pessoa não é outra figura pública, ou às vezes até é também, você tem uma imaginação, um preconceito sobre a pessoa e a pessoa tem um preconceito sobre você. E ainda mais a gente, as pessoas, às vezes fantasiam muitas coisas, né? Então, demora muito tempo pra você, pelo menos pra mim, demorou muito tempo quando você falou assim, no começo da nossa conversa, eu hoje em dia cada vez mais entro em contato com o que me dá tesão. E não necessariamente eu fico pensando, claro, eu sou casado, mas eu fico, eu sou cuidadoso com o que me dá tesão, com o que me dá tesão, eu sou muito interessado no que dá tesão na minha parceira. Mas eu tento tirar o olhar da expectativa do outro sobre como vai ser a nossa performance, entendeu? Muito bom. Você entende o que eu tô falando? Total, agora você tá muito mais centrado na presença, no que vai rolar na hora do que a expectativa. Ainda mais essa coisa de ser símbolo sexual, do olhar do outro e tal, pode acontecer muito diferente do que a outra pessoa pensou, inclusive melhor, mais, etc. Mas também pode ser um dia que seja mais diferente, seja mais calmo, seja mais isso. É porque o sexo bom é relativo ao dia, ao clima do momento, à circunstância que tá apontada. E muitas vezes a pessoa, ela tem na cabeça os personagens que você fez, pelo menos no meu caso, né? Elas têm vários personagens, né? Elas às vezes, né, se conectaram com uma cena de um personagem X, de um personagem Y, e quando você me perguntou no programa, ah, você tem o que dos seus personagens? Tem muita coisa, eles têm muita coisa de mim. E você já teve que interpretar na hora do ato? Algum personagem? Não. Já pediram? Não, pelo contrário, eu acho que o importante é que quando você tem uma figura pública, e durante muito tempo, às vezes você pode cair na armadilha de achar que você tem que performar o que a pessoa espera de você. E não se apresentar como você é ou como você está naquele momento. Isso, esse é o mais importante. Eu falei muito disso na minha análise, durante muito tempo, né? Da expectativa da palminha do outro, do olhar do outro, da libido do outro. Tem homem que fala que calcinha bege e brocha. Não, não brocha. Você tem essas frescuras? Não, não tenho. Não. Não tenho. Ah, tá vendo? Porque não é a calcinha que vai mudar ali o que você tem para o outro. Não, não, tem situações e situações, né? São muitas as situações, né? Você só transa quando alguém está com uma roupa X ou Y? Não, você só transa depois de escovar o dente? Não, né? Tá ali no embalo, o negócio que... Mas é que isso tem que ver com intimidade. A sexualidade com intimidade é muito diferente da sexualidade performática. Sim. Do date, da primeira vez que vai se encontrar, é uma sexualidade. A sexualidade na intimidade é com outra qualidade, tem outras percepções. A gente está temperando uma carne e toma uma botada na beira do fogão. É ótimo. Cada um tempera a carne que tem, né? É, entendeu? O que você fala depois disso, né? A gente só sorri. Só sorri, né? A gente sabe que o corpo todo pode dar prazer, não só nas partes íntimas, né? Então, quais são esses pontos fracos, Carolzinha? Pescoço. O corpo é um órgão sexual. Aí tu diz que quer meter a língua no ouvido, falar assim, ai, cera, não sabe nem se tá limpo. Aí, olha, eu tenho que ir, eu, hein? É muito relativo, assim. Primeiro que já tá provado que não foi comprovado que existe ponto G. Como é que é? Exatamente. Eu tenho ponto G, sim. Então, você tem o seu, mas o seu não é o mesmo que o meu e também não é. Ah, isso, com certeza. Entendo. Ah, não é um lugar específico. Isso, não é universal. Eu queria muito conversar sobre isso, porque as pessoas têm a mania. Pesada, você pegou pesada agora, Carolzinha. Por quê? Você acabou com o brilho da pessoa. Vai, vai, bota no meu ponto G. Não, mas aí é o seu ponto G, ele desiste. Homem também tem ponto G? Tem, mas toda pessoa tem ponto G. Ah, então o mamilão pode ser um ponto G. Exatamente. O perinho. Perinho, dedão do pé, pescoço. Como é que seria um sexo pós-briga? É bom? Bom, então, o sexo pós-briga, na maioria das vezes, a gente sabe que é um sexo mais sanguíneo, né? Tem a tendência a ser, né? É bom. É bom. Mas é muito ruim quando o casal fica viciado de que o melhor sexo deles é pós-briga. E é muito perigoso os casais que entram naquele negócio que brigam pra transar, porque às vezes a relação também morna, eles dão uma brigada e transam. Eles podem exercitar, porque parece que nesse caso o tesão é o tesão da conquista, né? Existe isso, sim. Tem muito casal que briga. E está brigando pra... Tem muito casal que briga pra ter tesão, pra trazer erotismo. É porque o erótico, nesse caso, parece que é a conquista, né? A gente briga e aí se reconquisa. Ou tem o lugar do poder também. Sim, o exercício de poder também. Exercício de poder, tanto do homem quanto da mulher. Porque assim, quando tá brigado, cada um no seu travesseiro, aí uma coisa assim, vai encoxando a bunda assim, né? Pro lado, ai, tá pegando o entredom todo. E aí uma vez aconteceu do tá brigado com o Lucas e eu tava com fogo e ele tava com fogo também, mas ele tava brigado um pro outro. Aí eu falei assim, é, não tem jeito. Eu vou ter que dar de quatro pra não olhar pra tua cara. Ai, bota logo! Bota na boca, bota na boca, bota onde quiser. A gente ainda tá brigado. Mas não é bom, não é bom? Eu vou dar de quatro pra não ter que olhar na sua cara. Ele tá com desejo, também tá com desejo? Consentimento, tá bom? É um trabalho difícil pra caramba, hein? Não, tá tudo certo. Tá tudo certo, com a Jojo fica mais fácil. Essa carol é aulas e palestras. Não, eu tô ligado, mas ela faz, ela faz... A cada podcast... Eu tenho certeza. É, 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 eu comprei um negócio que é uma língua. Deus, você já viu esse produto que é língua? É coisa segura... Esse chega a mais. Às vezes só ficar chupando o saquinho... Não resolve. Aí o negócio é lindo. Mas dá pra chupar com o vibrador, que deve ser uma sensação incrível. Já dormiu com o ovo na boca? É ótimo. Enfim, nós temos aqui um quadro chamado Tem Dado em Casa. E hoje a mensagem é da Diana. Jojo, eu terminei de furufar com meu namorado e fui para a sala VTV com a família dele. Mas de repente comecei a soltar uns punzinhos pela pepeca. Minha sogra até me ofereceu um antigase, esquimico, isso é normal? Mas depois ainda? Sim, sim. Porque ela, enfim, fez alguns movimentos, né? Sentar, enfim. Como você acha que é entrar? É, são flatos. Os flatos existem. A gente até conversou sobre os flatos. Eles existem e eles são fruto em geral da flacidez, da musculatura do assoalho pélvico, né? Não só do assoalho, quanto da trama que envolve a vulva e a vagina, então... Então tem que fazer o exercíciozinho do perí, do pompoarismo. Faz pompoarismo, é ou... Homem também existe isso aí. Existe. É legal isso aí. E aí vale a pena fisioterapia pélvica. No caso dela, parece que tá bem... Não muito agravado, mas vale a pena procurar um profissional da fisioterapia pélvica. Aí, Dayana, procura um profissional. Mas deixa eu fazer uma pergunta, que eu tenho uma curiosidade. Dizem que quando a pessoa tá lá atrás fazendo o sexo anal, nananã, se deixar entrar ar, fica preso igual quando os cachorros estão em cruzamento, diz que incha, né? Nunca ouvi falar nisso. Então, a minha amiga falou que aconteceu isso com ela. Que ela tava com... Mas não é só soltar um punzinho depois? Não, ela falou que... Os dois ficaram grudados. Ficaram grudados. Daí eles tiveram que relaxar, né? E aí o dele amoleceu e saiu. Ah, fez vácuo. É, nunca ouvi falar nisso. Fez vácuo, fez... Entrou ar e... Caraca, mamãe. Porque dizem que o ânus suga, né? Tem um monte de gente que... Não tem relato de gente que foi fazer coisa com... Fecha no close. Ânus suga. Com cenoura. Não, mano, dizem que foi fazer... Eu tô mais pro ânus fala do que ele suga. Não, mas não tem relato disso das pessoas que fizeram... Botam várias coisas dentro. Sim, agora aí. Não, mas aí é porque se perde lá dentro. Vai embora. Aí o cara depois não pega mais. A menina não pega mais. Isso, a pessoa introduziu de uma maneira excessiva. Mas não foi o ânus que... Porque se a gente fala pra pessoa na TV, né? O ânus suga, a pessoa acha que o ânus tem um caminho de... E não existe isso. A pessoa colocou demais, por exemplo. Ela colocou uma cenoura, um pepino e foi parar mais um pouco pra cima de... O que mais? É, olha, no hospital chega gente com muita coisa introduzida no ânus. Que precisa mesmo de uma intervenção médica mesmo. É, a gente faz isso. Isso, mas não é sobre sugar e eu também desconheço, pode ser que haja. Não, aconteceu com ela. Desconheço o caso do... Mas você acha que isso pode ter acontecido mesmo? Eu acho que pode ter acontecido. Eles estavam no ato do sexo anal, o pênis dele, né, entrou com uma ereção e lá dentro ele foi ganhando um tônus maior, um tônus maior e foi ficando mais inchado pela... Entrou meia bomba e lá dentro ele arregaçou. É, ficou com um fluxo sanguíneo mais alterado e aí ali ela ficou incomodada, pode ter dado um não, não tira não que tá doendo, então vamos relaxar, esperar esse fluxo sanguíneo diminuir pra ele tirar tranquilo. Ela falou que não saía, aí ela falou assim, não puxa, que senão vai dar merda. Literalmente. Aí relaxaram, aí ela falou assim, ah, aí ela foi que falou, eu falei assim, e essa história aí... É só começar a falar de conta disso, daquilo que desencaixa em dois segundos. Boleto! É, boleto! Isso é uma história que assim, foi na época que eu tinha 15, 16 anos e eu lembrei, não, eu lembrei disso agora. E aí eu fiquei, eu lembrei disso, eu falei, cara, vou aproveitar a Carol, vou tirar essa curiosidade pra ver se isso pode acontecer. É. Entrar e ficar preso. É, mas essa coisa de ficar igual cachorro, eu acho que foi mais uma metáfora do que necessariamente que aconteceu. E lacrar no meio do bonde das meninas, né? É, quis dar uma de... Meu cu tem... Meu cu tem dente, qualquer coisa dessa. Sei lá. Ô, Ionidas Pretas. Gente, segue aí, tá? Arroba Ionidas Pretas. Qual é a dica de hoje? Olha, hoje eu fiquei pensando, a gente tá com sex symbol ao nosso lado, né? E aí eu fiquei pensando muito em convidar todas as pessoas que estão nos assistindo pra experimentar o striptease, que é algo barato, quase de graça, acessível e que poucas pessoas se autorizam a fazer. A gente vê as pessoas na televisão, vê os grandes sex singles e acredita que o exercício de exibir-se para o outro e pra si mesmo é só pras pessoas famosas e não é, tá pra todo mundo, é super acessível, vale a pena, traz muita autoestima. Você faz striptease? Você faz? Faz? Faz. Você faz? Eu já fiz, mas foi mais cômico. Cômico? É, já... Demos risadas, aí depois namoramos. É um exercício acessível, sabe? Que a gente fala muito pouco. Eu tenho prazer em dançar depois do banho, vai entender? Maluco, né? É bom, meu coração. É bom dançar depois do banho. Ou até no banho que eu levo o som pra dentro do banho. Mas é que o banho tem esse lugar de a gente ficar, o momento que a gente tá mais... Não, não, depois do banho. É, mas no banho você já tá mais em contato com você mesmo, né? Esse negócio do helicóptero é pesado. Me fez lembrar do Lipe falando que ele, quando ele começava no helicóptero, aí na época ele namorava com a Iá, né? Ele que o cabelo da Iá esvoaçava, aí ele, o helicóptero... Lipe seu desgramado e há um beijão. Eu sou doida pra que vocês voltem. Pronto, falei. De volta com o ex. E é isso, meus amores. Muito obrigada. Foi um prazer. Ficou confortável. Fiquei confortável. Foi um prazer dividir minha intimidade sexual, meu... O que eu penso com você também, Carol. E é isso. Obrigada, gente. Foi uma delícia. Bati papo reto com ele lá no meu talk show. Então, vocês podem assistir o talk show perto das crianças, mas o YouTube não. E corre lá pro Globoplay, porque você vê tudo na íntegra, tá? Ó, Carol... Carol é espetáculo. Carol sabe tudo. Aulas de minestras, tá? E é isso, gente. Vibrador de mamilo foi. Né? É, bebê. As coisas estão se atualizando cada vez mais, tá? É. É. E é isso. Obrigada, meus amores. Obrigada, Brasil. Até o próximo podcast. Mulheres, levanta mulheres. Somos dona da porra toda.